Está liberado um novo modelo da Cherry para PCD. A Cherry está em alta aqui no segmento, né? Vários modelos sendo disponibilizados e hoje a gente vai ver o Tiggo 8 Max Drive. Esse carro, para quem não conhece, ele foi lançado ali em 2020. Foi o modelo pioneiro que estreou o motor 1.6 turbo da montadora. E desde 2020, o Tiggo 8 Max Drive passou por várias melhorias. Teve, por exemplo, o ganho do pacote de segurança Max Drive ali em 2022. Que adicionou o ADAS, né? Que é o sistema avançado de assistência ao condutor. E agora, em 2025, a linha do modelo teve uma redução de preços. Estão querendo aumentar o número de vendas, né pessoal? A Cherry nitidamente percebeu que um carro mais barato, que entrega mais que os concorrentes, vai chamar mais atenção. Eu não sei por que que demorou para perceber isso aí, né? Mas, enfim, parece que eles perceberam isso aí. Então, reduzir o valor para ficar mais competitivo, chamar mais atenção. Nitidamente, o Tiggo 5X não estava conseguindo competir em quantitativo de venda com os concorrentes. Mas não é por isso que ele se torna um carro ruim. Pelo contrário, vale a pena a gente dar uma olhada, principalmente agora com essa redução bem considerável no valor do carro. E melhor do que a redução, né? Ou melhor, vamos mudar a frase. Tão bom quanto a redução de preços, é que a montadora disponibilizou o carro para a PCD. Então, outro ponto aqui da Cherry, ela também viu que, liberando os carros para compra com isenção, ela pega ali uma fatia de mercado que quer usar a isenção para comprar esses carros maiores SUVs, né? Carros com uma altura maior do solo. E agora ela começa a aplicar isso nos seus outros modelos. Sinal de que a estratégia também tem dado certo, né? A gente tem divulgado aqui alguns carros bem interessantes da Cherry que ficam disponíveis para você. Então, me acompanha logo depois da vinheta para a gente conferir todas as novidades aqui desse Tiggo 8 Max Drive. Eu já vi esse carro na rua. É um carro muito bonito, muito bonito e chama muita atenção. Vamos conferir aqui, então, o que te entrega, qual é a oferta para você e se está de fato competitivo, né? Se está valendo a pena. O consultor PCD atende todo o Brasil. Somos seu parceiro dedicado em isenções, tornando a compra do seu veículo mais acessível. Nosso time tem uma vasta experiência na isenção de PI, CMS, PVA, RODIs e todos os benefícios da pessoa com deficiência. Nossa equipe simplifica o processo, guiando você desde a documentação até o final de toda essa jornada. Nos chame no WhatsApp, tire suas dúvidas, faça um orçamento sem compromisso e descubra como nós podemos facilitar esse processo, garantindo a melhor experiência possível com o consultor PCD. O foco do vídeo de hoje é o Tiggo 8 Max Drive. Já deixando claro, esse modelo concorre diretamente com carros como o Jeep Commander e o Volkswagen Tiguan. A gente não está falando de um carro que compete com o T-Cross ou que compete com um carro acima do T-Cross como o Taos, nem de um carro que compete com o Renegade ou que compete com um carro acima do Renegade, o Compass. Aqui é um modelo grande de fato, pessoal, um SUVzão grande, compete com carros como o Jeep Commander e o Volkswagen Tiguan. O motor aqui é 1.6 turbo a gasolina, 187 cv, 28 kg de torque, transmissão automática de dupla embreagem. Já vou adiantando o consumo divulgado pelo imetro, que são 10.1 km na cidade e 12 km na estrada. Lembrando, né, esse carro aqui, ele só é abastecido na gasolina. E lembrando também, esse divulgado pelo imetro, a realidade mesmo no trânsito, pegando subida. Eu não sei, pessoal, nunca dirigi esse carro, se a Kauá quiser. Pode mandar aqui que eu faço uns vídeos aqui, dão a minha opinião no final, hein, mas... Opinião realista, mas acho difícil não gostar de um carro desse, viu? Ainda mais eu que tô andando num SUV de entrada, se eu pegar um Tiguan 8 Max Drive, a diferença é absurda. Pode mandar pra cá, viu? Manda lá no meu e-mail. Contato, arroba madureiravlogs.com.br, tô aceitando. Ó, vou abrir aqui o site, pra vocês verem. Tá rodando aí o site, e a gente tá vendo aí um teaser, né, que a Kauá libera, oficial do Tiguan 8 Max Drive, né, ela coloca aqui como slogan, né, Tiguan 8, né, referência ao nome. A oitava maravilha do mundo, com sistema Max Drive, né, o seu SUV é de sete lugares, atenção nisso aqui, com tecnologias avançadas de segurança, pra oferecer uma máxima experiência ali, pro condutor. Deu uma travada aqui, ele tava rodando o teaser, né, do carro, travou no painel aqui, mas enfim, você tá vendo. É um painel digital, preso de emergência automática, né, o AIB disponível aqui, inclusive eu vou passar com vocês pelos itens de série já já. Então aqui, né, o que há de melhor em inovação, pra melhorar a sua experiência, é o volante, né, então você tem vários sistemas aqui de direção semi-autônoma, né, você vê que ele tem aquelas câmeras 360 graus, com certeza, porque, ó, ele identifica carros que estão passando nas laterais, ó, na traseira e na frente, né, então, por exemplo, se você tá chegando perto de um outro carro, ele freia automaticamente, se você chegar muito perto, né, num ponto de colisão, tá, eu acredito também, se você puxar o carro pra direita aqui, ó, ele vê que tem um outro carro aqui, ele também faz a correção do volante, né, então é um carro completinho. De fato, travou aqui no painel mesmo, né, tô precisando comprar um outro computador, viu? Mas, ó, aqui ele vai carregar, né, o espelho, mostrando que tem alerta de ponto cego, né, é um carro bem seguro, né, esse é um ponto positivo desses carros que tem um valor mais elevado, né, é um carro super bonito, a gente vê a lateral dele, posso tá falando besteira, você pode não concordar, mas esse carro aqui, dependendo da visão do anel que você tá olhando, ele me lembra muito, aquela Toyota SW4, é um carro bem oponente, é o que eu acho bonito, aquela SW4, viu? Aqui ele vai bater no interior do carro, né, então a gente vê o acabamento da caôa, é aquele nível altíssimo que a gente já conhece, ó, couro aqui na lateral das portas, couro na parte superior das portas, olha o acabamento desse carro, eu esqueci como que chama esse envelope aí que tá embaixo da onde abre a porta, mas, ó, puxado por um prateado, meu, outro nível, pessoal, outro nível, literalmente, tem aqui no meio, né, que você puxa pra baixo, pra porta-copos, só encostar o braço, dá um conforto ali pro pessoal que vai atrás, sair da dupla de ar e traseira, bancos costurados ali, super bonitos, descendo mais aqui, a gente tem aí as opções de cores, então, ó, a gente já vai entrar nos preços pra PCD, mas os preços que eu passo pra vocês é sempre no preto, tá, então você vê que o preto, ele é um valor mais acessível, né, 179,990, agora se você quiser no cinza, 181,990, no azul, 181,990, e no branco, o mesmo valor, esse é um dos poucos carros que eu já vi na minha vida, que pelo menos aqui na foto eu não gostei do branco, hein, o branco deu uma matada no carro, o azul, mais ou menos, também deu uma matada, eu iria aqui no cinza, ou no preto, teria que ver pessoalmente, mas por imagem aqui o preto me pareceu mais bonito mesmo, viu, você vê, né, cada carro fica bom com um tipo de cor, aqui a gente consegue ter uma visão 360 do carro, então, tem, né, esse friso cromado cortando a grade com o logo da Carroa, os DREs, ó, aqui, ó, com quatro faróis inlets, por isso aqui ela já vai ficar bonita, hein, roda bonita, cara, olha o tamanho do carro, né, vai ver por aqui o que é uma barca, né, isso aqui é uma barca, de fato, vamos ver a traseira, traseira do carro, tem também como todos os lançamentos que a gente vê ultimamente, né, as lanternas interligadas, cara, depois daquele lançamento da Volkswagen 2019, ali eu te cross com essas lanternas interligadas, veio todo mundo na onda, né, hoje, qualquer carro que lança vem com essas lanternas aí, que de fato são bonitas, né, pegou bem, eu gosto, eu acho bem bonito, enfim, carro bonito, aqui um pouquinho mais do interior, ao nível do interior, né, pessoal, parece bastante aqueles carros premium, né, o carregador por indução, ó, o câmbio que bonito, me lembra aquele joystick, câmbio de estacionamento eletrônico, ar digital, botãozinho touchscreen, ó, que você toca o dedo aqui como se fosse a tela de um celular, cara, top, 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 aqui fala, né, motor turbo, câmbio automático de última geração, o motor que eu falei pra vocês, né, 1.6 turbo, 187 cavalos, transmissão de 7 velocidades, essa, Tati, esqueci de falar que são 7 velocidades, ó, câmbio joystick, como eu comentei, suspensão independente nas 4 rodas, tá, aqui um pouquinho do volante, falando aqui da segurança, e aqui é o que também interessa, né, pra muitas pessoas com deficiência, né, você tem na configuração de 7 lugares, ou seja, se você levantar todos os bancos do carro, 193 litros de porta-masa, você tem uma fotinha aqui, ó, fica um espaço curto, né, então é um espaço, é alto, o carro é alto por dentro, mas, ó, ele fica curto, aí vamos ver pra 5 lugares, você vai viajar pra 5 pessoas, você abaixa o banco que tá aqui, ó, você abaixou o banco, ó, o banco cai, e aí a gente já tá falando de 889 litros de porta-masa, é muita coisa, coisa, e aí você pode andar na configuração de 2 lugares, você se abaixa esses outros bancos aqui, só fica ali o motorista e o passageiro do lado, e aí a gente tá falando desse porta-masa aqui pra você levar a sua casa, né, 1930 litros, caramba, dá pra você fazer a mudança aqui, aí o porta-masa tem abertura e fechamento elétrico, e tem abertura e fechamento a distância, né, pela keyless ou pelo sensor de aproximação, aqui é pra você agendar um touch drive, aí, recomendo se você for comprar o carro, mas vamos voltar aqui comigo pra tela, pra gente ver aqui agora de fato o que que esse carro entrega pra PCD. Então saindo do site aqui, pessoal, vamos voltar aqui pra tela, você tá vendo aí a imagem do carro, a imagem exata da versão, de item de série, esse carro é muito completo, pessoal, vocês viram ali, é uma máquina mesmo, é um carro que tem um valor alto, vai entregar muito, mas assim, destaco pra você, a abertura do porta-masa por sensor de aproximação como a gente viu, e o fechamento das portas à distância, tem alerta de colisão frontal, alerta de distância frontal, alerta de saída de faixa, assistente de mudança de faixa, assistente de permanência em faixa, assistente de congestionamento, então é um carro que tem muito sistema de segurança, banco com revestimento premium na cor preta, bancos dianteiros com porta-revistas, banco do motorista tem seis ajustes elétricos, então você pode salvar esses ajustes, então, por exemplo, ah, eu divido o carro com a mulher, vamos supor, cara, às vezes o cara tem 1,85m, a mulher tem 1,55m, cada vez que um entra no carro, tem ficar ajustando o banco, retrovisor, todas aquelas mudanças, aqui você pode ter seis memórias, ou seja, seis ajustes, se for você e sua mulher, vocês tem dois ali, né, então um entra no carro, coloca o jeito que quer, salva, toda vez que ele entrar no carro, ele aperta o botão, tudo já se ajusta automaticamente, retrovisor e o banco, tá, então isso aqui é uma mão na roda, pra quem divide carro, principalmente. O banco do passageiro dianteiro também tem quatro ajustes elétricos, botão Start Stop pra partir dessa enxave, câmera de ré, câmera de visão 360 graus, como eu comentei, né, multimídiator screen de 10.25 polegadas, sem Android alta e Apple CarPlay, tem, fora o Full LED, né, frenagem automática de emergência, pedestres e ciclistas, red solar, né, esqueci de falar, mas dá pra ver nas imagens ali, que é panorâmico, elétrico, volante esportivo, né, com o formato em D que a gente viu, revestido em couro, preço público no preto, né, 179.990, a gente viu ali no site, pra PCD, com isenção de IPI, né, vai sair por 165 mil reais, tá, preço de revisão, pra quem se interessa, nos 10 mil quilômetros, primeiros 10 mil quilômetros, ou nos 12 primeiros meses, você vai ter um custo de 668 reais, então, no primeiro ano com o carro, esse vai ser o seu custo, é um carro caro, mas que as manutenções aqui, né, o plano de revisão, não é salgado, menos aqui no primeiro ano, segundo ano, daí, ou 20 mil quilômetros, o que chega antes, você ou rodar 20 mil KMs, ou bater dois anos com o carro, 1.016 reais a segunda revisão, terceira revisão, de 30 mil ou 3 anos, 782 reais, quarta revisão, 40 mil ou 48 meses, né, 4 anos, 1.016 reais, e a de 50 mil ou 60 meses, né, 5 anos, 668 reais, então, é um carro que, pelo menos essa revisão, que é disponibilizada pela montadora, não tem um valor salgado, lembrando que quando você chega ali, na terceira, quarta revisão, às vezes surgem coisas a mais, né, pra se fazer, além do que eles colocam aqui, às vezes tem, um exemplo, né, disco de freio, ar-condicionado, daquela geral, enfim, às vezes não tá contemplado aqui, vai cair no valor pra aumentar um pouquinho, mas, normalmente, pelo menos até a segunda revisão, você só faz o que tá ali mesmo, incluso, no pacote da concessionária, então, mais uma opção aí pra você, PCD, dessa vez, pra quem tem interesse, né, num carro de sete lugares, saindo aí por 165 mil reais, motorzão turbo, completasso, entregando bastante itens de série, e teve uma redução aqui, tá, de 10 mil reais no preço público, e aí, pra você, PCD, isso também refletiu aqui, quando a gente aplica as isenções. Pessoal, tamo junto, nos vemos novamente no vídeo de amanhã, e até mais!